Gente, lava a viola, ei, lava a viola Gente, lava a viola, ei, lava a viola Ei, 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 lava a viola Esse lugar manhoso não é de Angola A cintura da antiga é a cintura de morte Ei, ei, lava a viola, ei, ei, lava a viola Ei, viola ligeira não é viola Ei, vi, vi, lava a viola Ei, tá, cheguei esse negro com fome a rasão Ei, vi, vi, lava a viola Ei, lava a viola Ei, vai, viola, vai, viola Ei, lava a viola Ei, lava a viola Ei, 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 lava a viola Ei, 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 lava a viola Abalou que a moreira abalou